A cerveja que bebemos, o time que torcemos, pessoas que amamos, as que suportamos e as que não. Glórias conquistadas, fracassos consumados. E tem aqueles, nenhum e nem outro, que cuidadosamente jogamos para debaixo do tapete e nem as paredes confessamos. Fotos tiradas, locais conhecidos, imagens guardadas, recordações. Transformações físicas, da criança ao adulto, do adulto ao velho. Mutação natural, sequela do tempo normal e tão combatida. Etamorfose, deixar de ser uma criança feliz e se tornar um adulto comum. Experiências vividas, algumas felizes, outras nem tanto. No fundo, só experiências, informações a serem arquivadas em nossa memória afetiva. Seriam elas a soma do que somos ou resumem o que parecemos ser? Jovem, velho, velho, jovem, guerra de gerações, comum na essência, imoral por não ter razão de ser. O que é jovem? O que é velho? No repetidas perguntas, esperma do questionamento fecundou o óvulo da dúvida no útero da insensatez humana. Prepare-me esse vídeo. Andar em círculo da existência, mais uma vez protagonista do vai e vem de uma vida, vivida numa bola, pendurada no meio do nada. Desde o primeiro tapa recebido, daquele médico cretino que encheu a palma da mão na nossa bunda sem nenhuma razão, começamos a caminhar e chorar. Andamos, andamos, andamos e cá estamos nós. Chegamos no mesmo lugar. E seguindo a premissa do repetir, concluímos com a mesma pergunta feita no início. Maquetá-lo, Mabuêmia? Amigas e amigos do Sofá de Pobre, o meu nome é Romário Oliveira e o assunto de hoje é Maquetá-lo, Mabuêmia? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, de coração, por prestigiar o sofá de pobre. E se não for inscrito no canal, inscreva-se. Se não for pedir muito, antes de abrir a tampa e encher a lata, deixe o seu like, curta e não esqueça de clicar o sino das notificações para receber novos vídeos por nós produzidos. Com seu apoio, alcançaremos a meta. 5 mil inscritos até o final de 2020. O título do vídeo, uma boêmia na capa, eu segurando uma lata e oferecendo a bebida. Certamente os maldosos dirão, merchandise. Poderia ser, mas não é. Nada tenho contra patrocínio, mas ainda não me tornei escravo do jabá. Leia-se, elogia só quem paga. Gosto da boêmia, gosto da vida. Por que não comentar sobre as duas totalmente de grátis? O que elas têm em comum? Nada. Inclusive tudo. Boêmia nasceu para ser consumida. Vida para ser vivida. E a nossa obrigação é viver. Pensando nisso, maquetá-la uma boêmia. E antes de continuar, Ministério da Saúde adverte. Beba com moderação. Viva respeitando os limites. E no mais, maquetá-la uma boêmia. Juventude, o ápice, o descobrir. O viver intensamente. Sensação de ser o dono do mundo com força de modificá-lo. O jovem se acha eterno. Não entende. Vida é cíclica. Juventude é efêmera. Marquetá-la uma boêmia. Gerações e gerações se revezam, todas eternas, inatingíveis e tão diferentes entre si que lembram irmãs gêmeas. Evolução se resume em continuidade. A geração de hoje, recebendo a herança da de ontem, vai colocar sua contribuição, acrescentar e passá-la a de amanhã. O jovem não pensa assim. Na sua imaturidade natural, ou genialidade imatura, acredita ser a sua o marco zero. Nada mais obsoleto, antiquado, sem sentido, ridículo a ser esquecido do que o ontem realizado. Acredita que construirá um mundo tão perfeito que as gerações futuras nada terão a acrescentar, só a desfrutar. Jovem se acha o terceiro caroço do abacate. Não está certo nem errado. É apenas jovem. Os que já foram, entendem o que falam. Os que ainda são, terão que deixar de ser, para no futuro serem apresentados à maturidade, para entenderem. Juventude, a eterna procura, luta insana, precisam encontrar, atiram para todos os lados. Turbulência hormonal, a pressa com força de bloqueio. Esquecem de se perguntar, o que estamos procurando? Fase do experimentar tudo e em grande quantidade. Atropelam. O segredo está no suficiente e na dose certa. Sexo, bebida, energético, drogas, dançar, noite sem dormir, esporte sem preparo. O importante é ser top, fashion, popular. E a saúde? Sem problemas. O corpo jovem é indestrutível. Aos poucos se dividem em tribos, cada uma com suas características e com dedicação absoluta ao que pregam. É o clubinho do eu tô certo. O que está fora do seu quadrado não tem sentido ou valor. Cansados do menosprezar o realizado pelos velhos, passam a atacar o que fazem os da sua espécie e de sua idade. Comportamento define o grupo que passou a pertencer e dedicar a sua vida. Baquetá-lo, uma boêmia! A magia do tempo, vida que nos parece longa, em míseras décadas se desenha. Crianças se tornam jovens e logo surgem os adultos de todas as espécies. É a história se repetindo. Mais uma vez surge a Torre de Babel. Gente que nos ensina a agir e gente que nos ensina como não agir. É na infância e na juventude que o indivíduo se forma. Sequelas comportamentais adquiridas nessa fase dificilmente serão revertidas. Não acontece do dia pra noite. As modificações vão surgindo e os sinais são dados. Basta enxergá-los. Forma de agir é o espelho do grupo que cada um escolheu pertencer. Atletas dos teclados ficam com dedos roucos, a vida diante de uma tela. Gangues vendem às crianças imagem de que diante do crime as minas pira. Tem até os góticos, a vida dedicada à morte. Exemplos não faltam. Temos os que vivem no dia e aqueles que preferem a noite. Boêmia lembra boemia, termo antigo, consequentemente fora de moda, com força de definir os seres da noite. O grupo é maior na juventude. Tendência é diminuir com o passar dos anos. Tem os persistentes, aqueles que a boemia não sai deles, os estranhos no ninho. Se consideram membros indispensáveis da noite, enquanto ela os chama de tiozinhos. Entre os desafios, que não são poucos, o maior é o de sempre. Síndrome Adão e Eva, a cara metade. O jovem se diz único, independente, mas só se completa com alguém ao seu lado. A cada ciclo, procura se torna mais cruel. Antes bastava buscar o animal correspondente dentro da espécie. Hoje, a teoria de gênero embaralhou tudo. Desafio maior é encontrar o que procura, não mais simplesmente quem procura. Mas afinal, o que inspirou esse vídeo? O que a boêmia tem a ver? Simples. A procura de respostas, o correr acima da capacidade das pernas, com tropeços, tombos e o aprender com os erros, sempre existiram. Mas nunca houve uma juventude tão perdida, física, psíquica e moralmente. Impossível encontrar o caminho para quem não consegue discernir certo ou errado. O grande alicerce, historicamente, foi a família. Hoje, conceito a ser destruído por interessados em ver os jovens cada vez mais perdidos. Eles serão os adultos de amanhã. E quanto mais despreparados e fragilizados, mais fácil de serem manipulados. Algo precisa ser feito com urgência para trazer a juventude novamente para os trilhos. Eles precisam entender. A autodestruição não constrói. Não é trepando com todo mundo que se descobre o amor. Não é se drogando que se encontra liberdade. Não é atropelando conceitos que se cria verdades. Não é agredindo que se constrói amizades. Se corrompendo e prostituindo, você irá chegar, mas não poderá mais voltar. Chutar o balde não é demonstração de força. E sim, um desamor ao pé. Não é na exigência do direito que se chega ao dever cumprido. E, finalmente, não é enchendo a cara que se desfruta do prazer e do sabor de uma boa cerveja. Mas que tal é uma boêmia?